E fala, povo bonito! Tudo bem com vocês, meus amores? Que tal aprender a fazer um pão caseiro de batata pra você tomar com aquele cafezinho gostoso? Gente, ele fica simplesmente macio, bonito e cheiroso pra você passar com aquela manteiguinha e fazer vontade pra todo mundo. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, gente, aqui na tigela eu vou começar adicionando um ovo 60 gramas de manteiga, temperatura ambiente 30 gramas de açúcar 6 gramas de fermento biológico seco 160 ml de leite morno 220 gramas de batata cozida e amassada Vamos precisar de farinha, gente, aproximadamente 450 gramas de farinha de trigo Porém, eu vou acrescentando aqui aos poucos E vamos mexer bem Quando chegar nesse ponto que você já não consegue mais mexer com a colher vamos passar para uma bancada para começar a sovar a massa, tá bom? E, gente, antes que eu me esqueça que, na verdade, eu já estava esquecendo colocar aqui uma colherzinha de chá de sal, tá bom? E agora eu vou fazer assim, dar uma misturadinha e passar para a bancada já pra gente poder sovar Então vamos sovando a massa deste jeito uma massa muito gostosa, gente, de trabalhar Ainda temos aqui um pouco da farinha Então sempre polvilhando aos poucos e sentindo a massa, tá, gente? Vou jogar o restante da farinha aqui, ó A quantidade, gente, deu certinho aqui pra essa massa, tá? Cuidado, querer adicionar mais e mais e mais farinha e depois você ficar com uma massa com pão duro, tá? Não vai ficar aquele pão macio gostoso, sabe? Ó, tá vendo? Ó, uma massa muito bonita Vocês podem ver, ó que já não está mais grudando na mão porém, uma massa bem macia até de você sentir ela assim, ó Tá vendo? Ficou neste ponto aqui Vamos pegar a vasilha que estava aqui ela colocar aqui desta forma Vamos cobrir assim com plástico filme Tem que deixar essa massa, gente bem coberta, tá bom? Desta forma E vamos aguardar dobrar de volume Se aí na sua cidade tiver um tempo frio gente, vale de tudo até colocar um cobertor por cima pra dar aquela esquentada na massa, tá bom? Então é isso Bora aguardar Bom, gente Olhem só como a nossa massa cresceu Ficou muito grande, ó Então vamos retirar aqui o plástico Aqui, gente na bancada eu vou espalhar um pouco da farinha e passar a nossa massa Vamos fazer assim, ó Olha como que a massa ela tá bem macia, ó Tá vendo? E vamos, gente abrir a nossa massa aqui, ó Nossa, que massa linda, gente Imagina esse pão Que delicioso que ele vai ficar Ó, abriu a massa Você vem fazendo assim, ó Enrolando todo o pão E vai ficar assim, desta forma Tá? Eu tenho uma forma aqui com desmoldante e vamos colocar o nosso pão aqui, ó Assim, desta forma E é só deixar a nossa massa descansar novamente, tá? Pra ela crescer novamente E, gente Pense no pão que tá muito bonito Olha isso Tcharam! Olhem só o quanto que cresceu a nossa massa Aí agora Eu pego uma gema de ovo E vou pincelar aqui por cima Delicadamente E agora Vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos aí, gente De 30 a 35 minutinhos Tá bom? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto